Quais, na sua percepção, são as diferenças para a alta que a gente teve em 2017, 2019? E para essa última alta que a gente teve no Bitcoin? Acho que no final de 2020, início de 2021 e essa retomada agora. Porque no preço a gente já percebe, de certa forma, isso. Quando a gente teve uma descida, tanto nos movimentos de 2017 e 2019, ela se acentuou muito mais, ela foi muito mais para baixo e perdurou em patamares mais baixos por muito tempo. E agora a gente já vê um movimento de euforia de novo no mercado. O que infere para a gente que realmente a gente pode estar vivendo um momento distinto. Dentro de uma razão fundamentalista, quais são essas distinções? O que você vê de diferente entre aquela época e agora? Cara, eu acho excelente a pergunta, o ponto. E naturalmente, acho que qualquer alta que a gente vive, a pergunta mais clássica é, essa alta se sustenta ao longo prazo? Então, até eu gostaria de pedir aqui para compartilhar minha tela com vocês, que eu queria trazer pelo menos alguns números, algumas visualizações que a gente tem, que reforçam um pouco essa tese para o longo prazo do mercado. Então, se depois, quando der, se puder compartilhar ali, só para trazer alguns gráficos. Mas, basicamente, o que a gente tem de visualização interessante em relação a essa alta do Bitcoin? Primeiro aspecto é a questão do ETF de Bitcoin sendo liberado. Então, o que esse ETF gerou aqui? A gente pode ver, ele foi a segunda maior estreia da história, em termos de ETF. Ele perdeu só apenas para um ETF do BlackRock. Ele gerou ali cerca de um milhão de dólares de volume no seu primeiro dia. Atualmente, a gente tem ali cerca de 600 milhões, até a última vez que eu olhei, em hold nesse ETF de Bitcoin. E o que eu acho que é mais interessante ser dito aqui, que esse ETF, por si só, já mostra um grande ponto do investidor institucional norte-americano querendo entrar no mercado de cripto. Então, eu sempre comentei, quando eu falava da importância do ETF, era que, se a gente pegar uma pesquisa da Fidelity 2021, ela mostra que apenas 33% dos investidores institucionais norte-americanos estavam investidos em ativos digitais, contra 56% na Europa e 71% na Ásia. O que isso nos ensina, o que isso nos mostra? Basicamente, que a falta de infraestrutura para esse mercado era muito grave e o ETF aprovado nos Estados Unidos cria essa infraestrutura. Outro indicador que eu acho que é muito legal de ser observado aqui, de ser comentado, é quanto à questão da hashrate do Bitcoin. Vi muita gente, quando a gente teve aquele momento de queda do mercado, preocupado com a questão da hashrate, com a saída da China, e eu acho legal de mostrar que essa recuperação já aconteceu. Então, a gente já está em um patamar bem similar ao que a gente tinha em 2020 de hashrate. Acredito que a gente vai chegar no mesmo patamar, dessa taxa de segurança do Bitcoin em 2021, até o final desse ano. E essa hashrate agora, ao invés de estar concentrada na China, ela está concentrada principalmente nos Estados Unidos, o local onde tem uma segurança jurídica maior, tem um processo regulatório mais interessante sendo desenvolvido. Então, a gente tem um ponto fundamentalista muito bom nesse aspecto. Por fim, daqui a 21 dias, a gente vai ter o Trap Route, que é a próxima atualização do Bitcoin. Essa atualização tende a impactar tanto na questão da usabilidade da rede, quanto também na questão ligada à privacidade e segurança, que são outros dois fatores bem relevantes. Então, esses para mim são os três harvores fundamentalistas que me agradam muito, junto com a adoção do mercado varejo. Então, se a gente observar aqui, acho que outro dado que é bem legal aqui, é que hoje, se a gente pega principalmente os norte-americanos que são mais jovens, a grande maioria deles já começa a ter interesse em ter cripto. Então, aqui, cerca de 35% dos americanos entre 18 e 34 anos estão interessados em ter criptomoedas. E o que eu acho que é legal de mostrar essa distorção desse dado é a diferença dessa faixa etária para a faixa etária de 65 anos para mais, que são apenas 4%. O que isso mostra? Que a geração mais jovem, as gerações mais recentes, são as gerações que estão começando a ter mais esse interesse no processo de ter criptomoedas em sua carteira, ter criptomoedas no seu portfólio. Para mim, esse é um outro aspecto muito relevante, muito interessante e que impacta diretamente também nessa ideia que a gente vê desse processo de digitalização, desse processo das gerações mais novas entrando no mercado de cripto. E, naturalmente, quando a gente tem essa transição de renda que a gente está vivendo nesses últimos anos, isso deve impactar cada vez mais no preço do Bitcoin. Então, eu acho que o grande ponto aqui é entender que essa alta, ela não é uma alta que ela nasce do nada, ela é uma alta que ela está sendo estruturada ao longo do tempo, ao longo dos investimentos de infraestrutura, ao longo do processo regulatório que a gente está vivendo no mercado de cripto e das suas próprias atualizações.